A gente fala agora sobre imposto de renda, nós estamos na contagem regressiva e muita gente não declarou ainda, não fez a entrega da declaração. A repórter Carol Amil tem informações importantes sobre esse assunto. Faltando 4 dias para o fim do prazo de entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, 30% dos contribuintes ainda não acertaram as contas com o fisco. Ao meu lado está a contadora Neuma Tigre, que vai dar as últimas dicas para você que ainda não fez a entrega da sua declaração. Neuma, não tem jeito, né? Os brasileiros sempre deixam mesmo para a última hora, mas isso tem um risco, né? Com certeza. A gente tem aquele dizer que o brasileiro deixa tudo para a última hora, então existe a questão do tumulto e existe a questão das penalidades, né? Porque a pessoa que deixa para a última hora, ela tem um risco, porque como a gente sabe, a declaração é transmitida toda via internet. Então você corre o risco de ter a queda de internet, o tumulto no próprio site da Receita Federal de você não conseguir transmitir. E a penalidade é, se você não entrega, você está obrigado e você deixa de entregar a declaração, você vai pagar uma multa de R$ 165,74. Então, assim, o que a gente sempre vem pedindo, todos os anos, o que o próprio governo vem pedindo, é que não deixemos para a última hora para que você não seja penalizado. Quais são os documentos necessários? Olha, é assim, para que, para a gente poder fazer, o ideal é que você traga a declaração do ano anterior, se você já tiver declarado, porque ela serve como espelho, né? Para que não há divergências nas informações. Aí você vai trazer um informe de rendimento e o que você adquiriu durante o ano, tipo, se você comprou um carro, se você comprou uma casa, né? Tem imóveis adquirido. E o interessante também, o interessante não, o ideal é que você traga o informe de rendimento também das suas contas bancárias. Além dos documentos básicos, né? É isso, CPF, título de eleitor, um comprovante de endereço, porque hoje, por exemplo, pelo menos na cidade de Teixeira de Freitas, cada rua tem um CEP, então, sem um CEP correto também não passa. Então, além desses documentos básicos, são esses outros que eu já disse. E lembrando que aqui em Teixeira de Freitas, a declaração está sendo feita de maneira gratuita, né? Através do projeto Declaração Solidária, né? Isso, nós é um projeto da FASB, Faculdade do Sul da Bahia, aqui de Teixeira de Freitas. Esse é o sexto ano do nosso projeto. Então, assim, o ano passado chegamos a atender mais de 150 contribuintes. Esse ano tudo indica que nós vamos ter um número maior desses contribuintes. Então, assim, o nosso projeto é Fique de Bem com o Leão e são os nossos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis que fazem parte do projeto junto com os professores e coordenadores do curso, que a gente faz de forma gratuita. Você traz apenas dois quilos de alimentos não perecível e você sai com a sua declaração pronta. Esses alimentos serão doados para algumas instituições de caridade da cidade. E durante esse final de semana vai ter plantão, né? Sim, como eu já disse no início da entrevista, brasileiro sempre deixa para a última hora. Então, a gente está tendo, assim, uma quantidade de gente muito significante. Então, nós vamos estar atendendo aqui no shopping hoje, né? Começou às nove, vai até às cinco da tarde. Sábado e domingo também, das nove às cinco horas da tarde. E na segunda-feira nós estaremos atendendo lá no Campus 1, das sete às dez das noites. Só sempre pedindo que não deixe para a última hora para que você não seja penalizado. Muito obrigada pelas informações, né? Então, fica aí. Não deixe de fazer a sua declaração. Você pode vir aqui no shopping e fazer de maneira gratuita, só trazendo dois quilos de alimentos não perecíveis. É com você, Herb. Isso aí. Não deixar para a última hora. Quer dizer, já estamos na última hora. Já deixou, né? Mas tem lá essa forma gratuita para poder fazer. Assim, não deixe de fazer.